Fala aí galera, tudo bom? Hoje eu vou estar ensinando aí pra vocês Como deixar o seu computador mais rápido Porque tem muitas pessoas aí que tem problema Pra deixar o computador rápido Pra funcionar alguns jogos Vocês podem ver, eu tenho alguns jogos aqui Alguns jogos que precisam do processador I3 Nos requisitos mínimos E no meu computador aqui Que é o Pentium Core, o Duo Vou mostrar aqui pra vocês Pra vocês terem uma noção Tá vendo? O meu processador aqui é o Pentium Core, o Duo E ele tá rodando Eu tenho 4GB de memória RAM E os jogos aqui que estão pedindo requisitos mínimos Do processador I3 Tá rodando aí Não tão de boa assim Com os gráficos no macho Mas tá rodando, dá pra jogar E eu vou estar ensinando aí como faz Pra vocês melhorarem aí o seu uso da CPU Então, vamos começar Primeira coisa, vocês teclam Windows R Aí vocês decidem então MS MS Config Tá vendo? Desse jeito Dá um OK Aqui vocês vão vir aqui Inicialização do sistema Opções avançadas Aqui o número de processadores Vocês vão marcar Provavelmente o seu vai estar assim Desmarcado Vocês vão marcar Vamos ver aqui na flechinha E vão selecionar o máximo O meu é 2 O seu pode ter até 4, 6 Você seleciona lá Aqui memória máxima também Vocês marcam E aí vão rolar aqui pra cima E vão deixar no máximo aqui Tá vendo? Que o meu é 4GB Você pode ter mais aí Você deixa no máximo Dá um OK Feito isso Você dá um Aplicar E um OK Vai aparecer uma tela Pra vocês Saírem Pra reiniciar Pra fazer as alterações Se vocês quiserem Reiniciar E a próxima etapa É de novo Windows R Vocês digita Temp 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 Dão OK É... O meu já fiz a limpeza Mas nos seus aí Pode dizer que tenha vários arquivos Vocês selecionam todos Com Ctrl A Você vai selecionar tudo E vai dar um Delete Vocês podem deletar O que não der pra deletar Vocês cliquem em ignorar Porque é o que o seu computador Tá usando no exato momento Entendeu? Então vocês podem aí já Vocês excluem Não vai dar nenhum tipo de erro Galera Eu prometo aí pra vocês Que é tudo de boa Vocês dão Windows R de novo Agora vocês digitam Porcentagem Temp E porcentagem de novo Dão OK Aqui também galera Vocês podem dar o Ctrl A Deletar tudo Você ignora o que não der Pode vir na lixeira E esvaziar elas E o último Vocês dão Windows R Digita Pre Fé T C H Perfect Acho que é assim que você fala Dá um OK Dá um Continuar Aceita a permissão E aqui também Vocês dão um Ctrl A Dão um Delete Dão um Sim E aí vocês podem Tá excluindo tudo aí Porque o seu computador Já vai dar uma boa melhorada nisso Tá? Mais uma coisa Pra vocês deixarem O seu computador rápido Vocês vão em Meu Computador Clica com o botão direito Propriedades Vocês vão vir aqui Configurações avançadas do sistema Aí vocês vão em Configurações Tá vendo? Desempenho Configurações Aqui nos seus Pode estar marcada Essa opção aqui Deixar que o Windows escolha Aí você pode pôr Ajustar para obter a melhor aparência Que ele vai deixar o seu computador bonito Porém o desempenho vai ser fraco Se você colocar essa O seu desempenho vai ser bem melhor Eu deixei personalizada Porque o meu Windows 7 Se eu deixar Para ajustar com o melhor desempenho Ele vai ficar com a aparência do Windows XP Né? E eu particularmente não gosto Que é basicamente isso aqui Usar estilos visuais de janelas e botões Eu tiro isso e dou um aplicar Ele fica igual O Windows XP Tudo quadradinho Tá vendo? É... Eu particularmente não gosto disso Então eu deixo essa aqui marcada São essas duas coisas Usar estilos visuais Em janelas e botões E mostrar as miniaturas ao invés do ícone Que é a imagem Né? As vezes a imagem não aparece lá Se você tem alguma imagem Quer ver? Eu vou mostrar aqui É... Vocês podem dar um ok Vocês fecham Por exemplo Se vocês virem imagem As vezes não aparece assim Tá vendo? Não aparece a miniatura Fica... Aparecendo um... Um negocinho com um quadrado Assim, sabe? Não aparece a imagem E é isso aí galera Esse foi o vídeo Espero que tenha ajudado vocês Ah, e mais uma coisa galera Se vocês quiserem um melhor desempenho no jogo Eu aconselho a vocês Quando tá iniciando o jogo Por exemplo Vou iniciar um jogo aqui Vou iniciar o Mirror's Edge aqui mesmo Bom, você inicia o jogo Aí você vem aqui, ó No... No gerenciador de tarefas Você clica aqui na barra com o botão direito Vai iniciar gerenciador de tarefas Você vem aqui, ó Processos Você procura o seu jogo Tá vendo aqui? O Mirror's Edge Você vem aqui, ó Mostrar processos de todos os usuários Que vai entrar como administrador E o jogo iniciou aqui Deixa eu baixar o volume dele Beleza Você procura o seu jogo aqui, ó Mirror's Edge Tá vendo? Você vem aqui Clica com o botão direito Vem em definir propriedade E põe alta E dá um alterar propriedade Isso já vai ajudar bastante O seu processador Ele vai diminuir as outras tarefas E se concentrar no jogo Entendeu? Então o processador vai dar uma atenção melhor Pro seu jogo Que isso vai funcionar bem Entendeu? E é isso aí, galera Espero que eu tenha ajudado vocês Fiquem com Deus E até a próxima Falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto